Oi, tudo bem? Meu nome é Jéssica Dey, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Joga Pro Universo. Esse é o vídeo que eu preciso convencer você a se inscrever aqui no canal. Então, eu resolvi contar um pouquinho quem sou eu, o que é Joga Pro Universo e quais são os planos futuros que nós temos para compartilhar aqui com vocês. Vamos começar há três anos, quando eu saí do Brasil e vim para os Estados Unidos para aprimorar o meu inglês. Eu fiz isso por meio de um programa de intercâmbio chamado AuPair, que era a maneira mais fácil e viável para que eu pudesse vir para cá legalizada. E foi logo no início dessa aventura que eu conheci um rapaz americano que logo se tornaria meu namorado através de uma hashtag do Instagram. Mas essa é uma história mais pra frente, vamos deixar pra um outro dia. Depois de terminar o intercâmbio, eu e ele resolvemos ir para o Brasil e explorar a América do Sul. Lá, conhecemos vários países, descobrimos várias culturas e criamos histórias muito épicas. E em 2020, resolvemos dar um passo a mais e oficializar a nossa união nos casando aqui nos Estados Unidos. Depois de todas essas viagens e comemorações, a gente percebeu uma coisa. A calça não estava fechando mais. Nós ganhamos muitos quilos. Então, decidimos reverter a situação e entrar em forma, no melhor shape de nossas vidas. E assim o fizemos. Até o momento, eu já eliminei 22 quilos de maneira gradual, saudável e natural. Criei um novo estilo de vida, construí uma relação muito mais forte comigo mesma. Aprendi muito sobre saúde, reeducação alimentar, exercícios e desenvolvimento pessoal. E isso me traz até aqui, 24 de janeiro de 2021. Fazendo esse vídeo pra você, para lançar oficialmente o nosso canal Joga Pro Universo. Jéssica, mas por que joga pro Universo? Bem, eu acredito que cada indivíduo é composto por energia. E a maneira que canalizamos essa energia e utilizamos o nosso dia a dia, vai ditar o que construiremos ao longo da vida. Quando elevamos nossas energias, podemos nos alinhar com o Universo e criar uma nova realidade, fazendo tudo acontecer. E é por isso que agora eu vou compartilhar com vocês e jogar pra dentro desse Universo os maiores objetivos do nosso médio e longo prazo. O primeiro é conhecer mais de 100 países. Eu e meu marido amamos viajar. E a gente quer conhecer o máximo que puder desse mundo, vivenciar, aproveitar, aumentar a nossa cultura e poder contar mais histórias pra vocês. E poder compartilhar com vocês como conciliamos os nossos hobbies, o nosso lazer com o nosso trabalho. Podendo nos divertir e gerar renda de maneira passiva, realizando nossos sonhos. E o segundo objetivo, como eu emagreci todos esses quilos, eu me apaixonei por musculação e me apaixonei pelo esporte de bodybuilding. Eu decidi que eu vou competir no ano que vem na categoria biquíni. A primeira competição amadora será aqui nos Estados Unidos e eu tô muito feliz. E eu vou continuar me preparando, me dedicando e cada dia mais crescendo e evoluindo. E espero compartilhar com vocês também essa outra parte da minha jornada. O mundo está se acostumando ao novo normal, mas nós nunca podemos deixar de sonhar, de acreditar e de batalhar muito pra realizar. Sejam muito bem-vindos à nossa jornada da vida. Se inscreva no canal e acompanhe semanalmente a rotina de um casal que decidiu sair dos padrões normais da sociedade. Acreditando em uma força maior, propulsora, que faz a realização de todos os desejos. Se jogando na vida para criar uma realidade melhor. Obrigada por se juntar a nós e Joga Pro Universo. Inscreva-se aí agora. Agora! Inscreva-se aí! 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 E aí